São cinco meses de pandemia. Cinco meses que deveriam ser de consciência humana sobre solidariedade. Cinco meses que deveriam servir para cada um de nós pensar e repensar sobre o que de fato é importante para as nossas vidas. Lucro ou saúde? Vivemos num mundo muito louco, mas em um país completamente desgovernado. Em um país que conta com mais de 120 mil mortes e que nada é falado, nada é dito, a respeito da efetiva e necessária política de contenção para essa Covid-19. Vidas parecem não importar. Lucro é o que importa. Final de semana de praças lotadas, final de semana de comércio aberto. E as vidas? Saiu a vacina? Há alguma coisa que nós, trabalhadores, não sabemos? Que nós, trabalhadores, que estamos que ir à frente desse vírus letal, desse vírus que nada se sabe ainda sobre sua contaminação e que é tão rápida a sua disseminação, mas nós temos que ir para as ruas trabalhar. Olha, o comércio pede isso, o lucro pede isso. É tão triste ver o nosso país com tantas mortes, nenhum respeito e direitos dos trabalhadores cada vez mais sendo usurpados. Ainda não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti